Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Bom, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de exercícios para você estar melhorando as pernas, os padrícipes, que é o músculo maior da coxa. Então eu vou estar passando para vocês algumas pequenas técnicas, como você deve fazer a amplitude do movimento, a postura que você tem que manter na hora de você executar o agachamento a fundo. Então são alguns detalhes importantes que vocês têm que analisar bem e estar bem concentrado na hora de você executar o agachamento. É porque eu vejo muitas pessoas aí fazendo o agachamento aí de maneira errada. E a pessoa vai treinar anos e anos e não vai conseguir um bom resultado, porque são alguns detalhes. E é esses detalhes, né? São esses detalhes que são importantes para você, daquele up, né? Aquele tiro que você vai deslanchar e você vai melhorar o seu resultado, o seu agachamento. Que nem as mulheradas mesmo, né? Quando colocam uma calça, uma calça mais agarrada, né? Que vai desenhar o seu corpo, vai ficar com aquela perna bonita, vai chamar a atenção, né? Então essa é uma das coisas. E esse músculo, ele chama quadríceps, né? E outra também, o agachamento, ele é importante. Você aproveitar a amplitude do movimento, para você fazer a execução correta. Aproveitar e ir a fundo, né? Para você estar trabalhando o glúteo. Porque às vezes a pessoa está fazendo da maneira errada e o glúteo não está melhorando, não está tendo resultado. Não está afirmando, não está, como dizem as mulheres mesmas, costumam dizer. Não está ficando com o bumbum na nuca, né? É esse o desejo do agachamento. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, concentrar bem. Ter uma postura legal. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena demonstração. São um dos exercícios, né? Para você estar melhorando isso. Você fazer a postura correta. Descer o agachamento concentrado. A coluna, né? Bem encaixada. Aquela postura bem encaixada. Em todos os exercícios, não só no agachamento. Mas vamos estar falando aqui do agachamento. Encaixar bem o quadril, né? Peito para frente. Peito para frente na hora de fazer o agachamento. Bumbum inclinado. E descendo com o peito sempre para frente. E você olhando para frente. Sempre com o glúteo inclinado. Lá embaixo. Entendeu? E outra. Quando você fala de bumbum inclinado. Não é só o agachamento. Não é só o bumbum. Para o bumbum ficar levantado. Ficar inclinado. Você tem que trabalhar posteriores de coxa. Que é o músculo de trás da coxa. Porque é ele que dá sustentação para o bumbum ficar empinado. Mas esse exercício eu vou passar outro dia. Outra hora. Vou só fazer uma pequena execução aqui. De como você deve fazer o agachamento. O peso não é importante. Entendeu? É importante você estar fazendo da maneira correta. E eu vou estar passando esse aqui agora. É importante você estar com o cinto. O cinturão ali. Para estar protegendo ali a lombar. A coluna. Tá? Então vamos começar. Vamos começar então. Aqui as luzes. Estou fazendo a garagem da minha casa aqui. Mas tenho certeza que vai dar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês vão entender. Eu vou fazer o exercício e vocês vão entender melhor. Colocar aqui. Posicionar a câmera. A câmera. Para você estar aproveitando bem. Tem uma boa visão da execução do movimento. Cinturão. Se vocês puderem. Por favor. Usa o cinturão. Quadríceps. Esse aqui. Esse músculo aqui. Esse músculo aqui. É o quadríceps. Quando a mulher coloca uma calça mais agarrada. Ela vai definir. E vai dar aquela angulação. Na coxa. Para melhorar a simetria. Né? Esse músculo é o quadríceps. Esse aqui. É o posterior. Posterior de coxa. Posterior de coxa. É o músculo. Que mantém. O glúteo inclinado. Principalmente para as mulheradas aí. Entendeu? Que gostam muito de glúteo inclinado. E ela tem certeza. Que elas também querem ver o namorado. O marido. Ou. A pessoa que ela gosta. Né? As mulheres também admiram. Que o homem tem o bumbum novo. Né? Então. O músculo que mantém o. A sustentação do glúteo. É o posterior de coxa. Mas outro dia. Eu vou estar fazendo. Mostrando um exercício. Para você estar melhorando isso aqui. Dar essa. A ênfase. No posterior. Que é esse músculo aqui. Posterior. Esse aqui. Mas hoje. Vou fazer o exercício. Para você estar. Fazendo a execução correta. Do quadríceps. Né? Quadríceps. Esse aqui. Vocês entenderam? Pega o quadríceps. Na altura. E no movimento a fundo. Pega a glúteo. Veja bem a costura. Olha. Vou fazer de lado. Na hora que eu abaixar. Meu. Meu. Meu diafragma. Ele vai inchar. Porque eu estou respirando. Mas eu quero vocês ver. A execução. Como vocês. Tem que fazer a postura. Os pés. Na altura aberta. É a altura do ombro. Do ombros. Né? Os pés. Até na. Mais ou menos. 40 centímetros. Na altura do ombro. Essa é a postura. Coluna. Coluna. Encaixada. E peito para frente. Abaixar. Né? Abaixando. Abaixando. O glúteo inclinando. O peito para frente. 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 Lá embaixo. Tá vendo? Glúteo inclinado. Força no quadríceps. Peito para frente. E bumbum inclinado. Afunda. E na hora de levantar. Né? Na hora de levantar. Levante. Olhando para frente. Peito para frente. E glúteo inclinado. Peito para frente. Subindo. Pum. Cachorro. Na hora de subir. Mantenha os joelhos firme. Peito para frente. E glúteo inclinado. Peito para frente. Glúteo inclinado. Peito para frente. Glúteo inclinado. Força nas coxas. Nas pernas. Joelho firme. Glúteo inclinado. Levantando. Peito para frente. E glúteo inclinado. Vocês entenderam? Essa é uma das dicas. Na próxima oportunidade. Eu vou estar passando mais exercício. Tá? Obrigado aí. Se inscreva. Deixa o like aí. Se inscreva no meu canal no YouTube. Por favor. Obrigado. Até um bom dia. Até.